Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um evento que acontece sempre em Itaberaba, Bahia. Os jovens se reúnem para apresentar seus grupos de dança, de poesias. É um evento cultural, né? E é muito bonito e é bem em frente à casa da minha mãe, na Praça do Rosário. E a minha filha Sara, que está em Itaberaba, ela gravou esses momentos. Infelizmente, eu tive que tirar o áudio original por causa dos direitos autorais, né? Mas é muito bonita, chama atenção. Os jovens amam, adoram se apresentar ali. E são muitos grupos de dança. É uma expressão, é uma maneira de falar, né? É uma maneira de colocar para fora seus sentimentos, através da arte e da dança. Então, os meus créditos vão todos para a minha filha Sara. Aí é uma menina cantando, que também pode cantar, pode recitar poesia. É um evento cultural, né? É coisa muito linda de se ver. Os jovens, ainda buscando a cultura, né? A arte, ao invés de estar no mundo das drogas, da prostituição, Eles vão para a dança, para a música e para outros tipos de atuações culturais, artísticas, né? Aí são as crianças dançando o balé. Muitas academias de dança se apresentam neste local, neste espaço. E é muito bacana de ver. Quando eu estive lá, teve esse evento lá. Eu gostei muito. Fiquei ali, observando, da casa da minha mãe, vendo. Chama muita atenção. É bom, né? Ver os jovens se entrosando de uma forma diferente. De uma forma mais humana. Porque é muito melhor eles estarem aí dançando, se apresentando, se expressando, Do que estar envolvido, envolvidos na criminalidade. Porque nós sabemos que o jovem ocioso, ele corre para os braços da droga, né? Aquilo que não me traz benefício, aquilo que não tem nenhum atrativo para a vida. Então, é muito bom. Porque geralmente, quando os jovens estão envolvidos nesses eventos culturais, artísticos, né? Eles não se entrosam muito com a droga, com a criminalidade. Evitam as más companhias. Eles se envolvem de cabeça, né? Naquilo que eles se propõem. E hoje em dia, as academias, as instituições que promovem esse tipo de evento, Eles exigem muito disciplina. Que a pessoa esteja estudando. Esteja envolvido com a arte e cultura, né? Geralmente, nos interiores, nas cidades do interior. Através dos colégios, das escolas públicas. Que essas portas são abertas. É uma novidade para a Sara, porque ela nunca teve esse tipo de envolvimento. Inclusive, ela vai participar de um teatro. E eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Que a Sara gosta de... Dessas expressões corporais, vocais. E é bom, né? Estar ativa. Tudo na vida tem os seus porquês. Eu sou evangélica, Mas... Eu não vou proibir a minha filha De participar desses eventos. Porque eu tenho certeza que na hora certa, Ela vai participar dos eventos da nossa igreja. Da casa de Deus. Nós evangélicos, nós procuramos sempre mostrar Deus através do teatro, Através do louvor, né? Com todo envolvimento que a igreja oferece para seus membros, né? E nós procuramos envolver os nossos filhos. E é isso aí.